Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida de troféu por ele Vejo outra me olhava, como quem diz, vem cá E na frente do povo, num surto de amor, peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo, o inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queijo caído, bebendo reba, ela embora A gente se beijando e o mundo caindo, o inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queijo caído, bebendo reba, ela embora comigo